Seguinte, tamo aqui com os inscritos, galera, e a gente vai postar uma corrida com os inscritos, galera. Todo mundo aqui, Ashley, você tá junto com o pai aqui? Ó, a gente vai dar a volta em todo o quarteirão, sem cortar, e acabar aqui, beleza? Uhum. Beleza? Enho. Pera aí, vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui, vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui, ó, vamos ver, cadê a galera? Eu já tô aqui na frente. Pera aí. Ei, já tinha gente correndo. Vem todo mundo aqui, ó. Eu vou vencer essa corrida. Eu sou pera. Tá reunindo todos os inscritos aqui, galera. Em um, em dois, em três, em já. Não, 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 Ashley, não corre, não corre. Não corre que eu vou escrever, não corre, não corre. Tá. Não corre. Não corre. Não corre. O que é que é isso, pai? Tô reunindo todo mundo. Ashley, vem aqui atrás, eles tão... Não. Pera. Um, dois, três... Vai, Ashley, corre, Ashley, corre, Ashley, corre, Ashley, estão passando corrida. Vem todo mundo, Ashley, vai só reto. Vai, Ashley, vai, estão passando corrida. Tem gente cortando o caminho, Ashley. Vai, Ashley, vai, Ashley. A maior corrida do Roblox com os inscritos do pai também joga. Tá gostando, Ashley? Vem. Olha, Ashley aqui, galera. Olha, tem gente cortando o caminho, tem gente cortando o caminho. Não vale cortar o caminho, tem gente cortando o caminho, olha só. Olha o tanto, galera, de gente correndo atrás, olha que massa. Oi, pai. Eu tô em último. Olha que massa, a mãe também joga, tá em último. Corre, Ashley, corre, Ashley. Olha os inscritos cortando o caminho, não vale, não vale. O pai é gordo. O pai é gordo, o pai não consegue, o pai não consegue. Tem gente cortando o caminho, tem gente cortando o caminho, Ashley. Ah, meu Deus, a melhor corrida do Roblox que já existiu. Ah, nossa, Ashley. Olha eles cortando o caminho, Ashley. Eu precisava de umas asas agora. Meu Deus do céu, eles estão... Pra que umas asas? Ah, pra voar. Olha, o teu pai tá perdendo. Olha, galera, o tanto de inscritos jogando que o pai também joga passando corrida. Olha que massa, galera. Olha que massa, olha que massa, olha que massa. Vai chegar. Chegou! A melhor corrida... Cheguei, cheguei em segundo. A melhor corrida do Roblox. Mamãe, cadê você? É isso aí, galera. Olha só, vamos falar pra galera da câmera. Galera, essa foi a melhor corrida do Roblox feito pelo Pai Também Joga e pela Ashley. Todo mundo correndo junto com o Pai Também Joga com os inscritos, hein? Galera, essa vai ficar salva em vídeo no canal, né, Ashley? Vem comigo também. Foi demais, hein, galera? Tá pulando aqui.